Música 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 Só em Cristo confia, será noite ou dia, é grande alegria em teu coração. Música Depois as revoltas para combater, Deus onipotente pode devolver. A quem busca o sino, que glória dará, jamais confundido o rei o deixará. Só em Cristo confia, será noite ou dia, perderás a alegria em teu coração.